Tem uma frase que eu adoro, do Jack Welch, que foi considerado o executivo do século XX, que foi o CEO da GE durante bastante tempo. Ele fala o seguinte, o que você não mede, você não gerencia. Você não consegue gerir alguma coisa que você não está medindo. Por quê? O que é gerenciar? Gerenciar é você sair de um resultado A para um resultado B melhor. A gestão é o que acontece entre esses dois resultados aqui. Só que você tem a mensuração do resultado A e você tem a mensuração do resultado B. E você faz a gestão e vai mensurando ao longo do tempo para saber se você já chegou na sua meta. Por exemplo, você faz R$100 mil por mês na sua empresa e você gostaria de chegar a R$150 mil por mês na sua empresa. Resultado A. Resultado B, no indicador de faturamento mensal. Daí você vai criar um plano de ação para que você saia do A para o B, de R$100 mil para R$150 mil por mês. E você vai gerir a aplicação desse plano de ação. Ou seja, plano de ação significa vamos fazer mais upsell. Ou seja, vender mais na hora que o cliente estiver comprando, eu vou oferecer mais coisas com um ticket maior. E você acredita que com isso você aumente em 50% o faturamento mensal da sua empresa. Então você vai falar, bom, primeiro, quem que vai ser o responsável por fazer o upsell? O vendedor. Então eu tenho que treinar o vendedor para fazer o upsell. Isso faz parte do plano de ação. Que produtos que a gente vai oferecer a mais? Ah, se a pessoa comprar um terno, a gente vai oferecer uma camisa, uma gravata e o sapato. Se a pessoa comprou uma gravata, a gente vai oferecer a segunda gravata e um prendedor de gravata, por exemplo. Então com isso daí, você vai escolher os produtos. Isso entra no plano de ação. Depois disso, você quer aumentar o resultado mensal. Em uma semana depois, e tem várias outras coisas que você pode colocar nesse plano de ação. Mas uma semana depois de você começar o plano de ação, começar a gerir essa mudança, você vai ver se você está realmente subindo o faturamento ou não. Se você fatura R$100 mil por mês, por mês você fatura R$25 mil por semana. Se você quer aumentar em 50%, você quer aumentar em R$12.500 por semana. Ou seja, você vai fazer R$37.500. Se na primeira semana você fez, ao invés de R$25 mil, R$26 mil, o plano não está dando muito certo. Você tem que mexer em alguma coisa. Se na primeira semana, ao invés de R$25 mil, você fez, ou ao invés de R$37 mil, que é a tua meta, você fez R$42 mil, o plano está dando super certo. Aumenta a velocidade. Isso é gestão. Só que você só tem gestão em cima daquilo que você mede. Então tenha os indicadores da sua empresa. Se você não tiver indicadores, ou seja, os números da sua empresa, você não consegue gerenciar e você não consegue melhorar o resultado da empresa porque você nem sabe onde mexer. Se você vai mexer na taxa de conversão em vendas, ou seja, treinar o vendedor, ou se você vai mexer, por exemplo, na quantidade de leads que você recebe. Por exemplo, aumentar o investimento em tráfego. Se você não sabe onde mexer, você não sabe onde melhorar. Você não vai conseguir melhorar o resultado da sua empresa. Só que para você saber onde mexer, onde melhorar, você tem que primeiro medir as coisas que estão acontecendo no negócio. Esses são os indicadores. Você não gerencia aquilo que você não mede. E você só faz a sua empresa crescer com gestão. E gestão significa mensurar, melhorar, medir de novo, ver se melhorou, mudar ou continuar escalando. A gente se vê na nossa próxima aula. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? E quer saber mais? Esse curso vai custar apenas R$ 97,00. Exatamente, R$ 97,00. Para você aprender como aumentar o lucro da sua empresa dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. E aí Legenda Adriana Zanotto